Elogios do técnico adversário, um velho amigo. O Felipe é um grande amigo, né? Eu acho que chegar uma final contra o Cruzeiro, dividido pelo Filipão, eu acho que orgulha qualquer um. Filipão é de poucas palavras. Ele chama. O atacante cruza, nem falha. Jackson e Oséas tentam e o William salva. O Coritiba, que precisa vencer por dois gols, também tenta. A torcida fica acesa. Depois da boa jogada de ataque, Marquinhos dá trabalho a Bosco. Quase em ir. Da cabeça de Marcos Vinícius para a de Patrício. E a bola não entra. O Marcos Vinícius muito bem colocado na área. E também estava sozinho, sem marcação, né? Acho que tem que ter mais cuidado nesse lance. Procurar não deixar esses caras sozinhos na área, que são muito perigosos, são muito bons de cabeça. Tive essa chance, né? Infelizmente não deu. Mas vamos manter essa vontade para a gente conquistar o título. Para chegar lá, o Cruzeiro tem Giovani, um guerreiro à lá, Filipão. A bola vai para Oséas. Na trave e Jorge Wagner dá o gol de presente para o treinador. Fui correr ali para ele, né? Ele que sempre vem me apoiando, me incentivando, me dando aquela força. E foi também especialmente para ele esse gol. Giovani de novo. Oséas prepara e Jackson manda na trave. Mas Giovani, ele cruza, e Edinho Baiano quase faz contra. E olha o Giovani batendo a falta. 2 a 0. Giovani bateu para o gol! Fundamentos que se aprende só depois de muita insistência. E o primeiro mandamento é confiança. Não sei o que quer que o Marcos Paulo mexe com ele antes do jogo. Diz que coloca na tomada e deixa ele ligado. E ele tem correspondido plenamente. Oséas é substituído. E sai com a ordem de descer para o exame antidope. Mas não vai. O Baiano quer ver o jogo até o fim. Isso é hora? Brincadeira? Ele consegue ficar. E vê Marcelo Ramos marcar o terceiro. E bateu para o gol! Gol! Aí, ó. Aí é esperar a festa. Cruzeiro, campeão do Sul Minas 3, Curitiba 0. Olha lá, olha lá, que coisa linda! Mostra lá, mostra lá! Olha lá, olha lá, galera! Tira a camisa! Olha que todo mundo tira a camisa! Que coisa maravilhosa! A festa é de quem quiser. Ele disse que eu dei sorte. Obrigada, quero voltar mais vezes agora na Libertadores. Se Deus quiser, eu vou ser campeão de novo. Luiz Felipe iguala o recorde de um mestre. O primeiro título dele no Cruzeiro é o 15º na carreira. O melhor de tudo, o que me sinto lisonjado, é chegar a igualar o Telec, que para mim foi um dos três maiores técnicos do Brasil. O título cruzeirense é muito comemorado, inclusive com um acidente, mas que no fim acaba traduzindo o significado dessa conquista. A missão de alguns jogadores levantam, a taça despenca e cada um fica com um pedaço do troféu. A conquista é repartida entre todos. Sim, foi com muita graça que o time conseguiu o título. Agora temos que seguir, temos a taça mais importante ainda. O grupo tem parabéns com o técnico, a comissão, todos jogados juntos e está aí mostrando mais uma vez que o Cruzeiro tem realmente valor. A farra é de lavar a alma. A resposta é o Ivo. O que é o Ivo 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 é o I Obrigado.